Eu vou fazer uma apresentação aqui sobre pessoas da comunidade Elixir BIM. Então, vejam, inicialmente eu já estou juntando aqui BIM, Erlang, Elixir e outras linguagens da BIM. E essas pessoas que eu escolhi para apresentar inicialmente como pessoas da comunidade Elixir BIM, eu escolhi mais por as primeiras pessoas que me vieram à cabeça. Se você quiser que eu fale sobre alguma outra pessoa, é só deixar aí nos comentários e eu pesquiso e apresento a pessoa. A primeira pessoa que eu vou falar é o Bruce Tate. O Bruce Tate escreveu um maravilhoso livro, Seven Languages in Seven Weeks, Sete Linguagens em Sete Semanas, e uma das linguagens é Erlang. E quem leu esse livro? O Valim. Ele contou isso, contou essa história lá no Grok Podcast. Teve uma série de três episódios sobre Erlang lá em 2011. E ele gostou muito do Erlang e decidiu, a partir disso, criar a linguagem Elixir. Estou simplificando um pouco a história, mas está lá. Então, ele tem um papel fundamental na criação do Elixir e em outras coisas também. Até no próprio Phoenix, ele conta que ele teve um papel muito importante. Além disso, ele escreveu e editou vários livros sobre Elixir na PregProg. Ah, faltou dizer que esse Seven Languages in Seven Weeks teve uma segunda edição. Na segunda edição, que foi Seven More Languages. Na segunda edição, Elixir está lá. O Bruce Tate, ele escreveu e editou vários livros sobre Elixir na PregProg. De vez em quando está saindo um. Ou ele escreve, ou é coautor, ou edita. Ele é também co-host do podcast Bean Radio. Que é um podcast que é uma característica interessante. Que já no título dele, no nome do podcast, já deixa claro que não é só sobre Elixir. É sobre a Bean. E anteriormente, o Bruce Tate era panelista. Ou painelista. Que era um painel, né? Panelista, fica estranho. Painelista no Elixir Mix. É outro podcast, agora está com outras pessoas. Mas o Bruce Tate esteve lá. O Bruce Tate é co-fundador da Groxio Learning. Que é uma empresa que dá cursos de Elixir, OTP, Live View. Tem também o Programmer Passport, que você assina. Ou faz uma assinatura anual, ou faz um pagamento mensal. E tem vários cursos lá. No canal do YouTube deles tem vídeos. Ótimos vídeos editados pela Meg Tate. O Bruce diz lá no perfil dele que ele é kayaker, né? Que ele anda de caiaque. Mas eu vi lá no Twitter dele. Lá no final eu vou dar os tweets das três pessoas que eu estou apresentando aqui. Ele comprou um barco para fazer uma coisa chamada The Great Loop. Que é uma volta que se dá lá nos Estados Unidos de barco. Então, tem coisas bem interessantes no perfil dele. Outra coisa que ele faz, ele é anfitrião organizador do Elixir Chat. Que é uma espécie de meetup lá para o pessoal da região onde ele mora. Charanuga, no Tennessee. Mas que durante a pandemia virou um grupo meio que mundial. Com gente do mundo todo. Obviamente mundial, mundo todo. Então, tem muito mais sobre o que o Bruce Tate faz e fez lá nesse site aqui. Grox.io barra about. Segunda pessoa que eu vou apresentar, tem uma ligação com o Bruce Tate. Porque é coautora de livros com o Bruce Tate. Também está lá no Elixir Chat. Ela é a Sophie De Benedetto. É engenheira de software no GitHub. Ela deu uma palestra relâmpago dessas lightning talks. No Elixir Conf 2011. Sobre pasta, isto é massa. Ela é interessante também porque ela é engenheira de software no GitHub. Um cargo bem importante, bem alto. Mas ela não é formada em computação. Ela tem outra formação. Não me lembro se é biologia. Mas ela fez um desses cursos curtos de programação na Flatiron School. Depois virou professora, engenheira na própria Flatiron School. E aí depois que foi para o GitHub. Ela contribui bastante lá na Elixir School. Que é um site maravilhoso para quem quer aprender Elixir. Ela é host também junto com o Bruce e outras pessoas lá do podcast Bean Radio. Anteriormente ela também junto com o Bruce foi panelista no Elixir Mix. Ela escreveu com o Bruce o programa em Phoenix Live View. Eu falei várias coisas que ela faz com... Não, algumas coisas que ela fez com o Bruce. Mas outras que ela fez de forma independente. Como por exemplo, agora ela é board member da Erlang Ecosystem Foundation. Ela deixa um cargo alto, eleito. E tem muito mais lá. Ah, ela escreve uns posts em blog maravilhosos. Tem um blog aí nesse site. Sofidebenedetto.nyc. N-Y-C de New York City. E a terceira pessoa que eu escolhi para apresentar neste vídeo aqui. É a Laura M. Castro. Laura Castro. Professora na Universidade da Coruña. Para quem não sabe, lá na região da Coruña. Que é onde fica aquele lugar que o... O Paulo Coelho escreveu um livro, né? O Caminho de Santiago fica lá na região da Coruña. E onde eles falam galego. É uma parte da Espanha que fala galego. Que é uma língua parecida com português. Então sigam a Laura no Twitter. Para ver tweets interessantes sobre galego. Sobre a língua galega. Ela entende um pouco de português. Assim como a gente consegue entender um pouco de galego. Porque não precisa fazer muito esforço para entender galego. A Laura Castro tem vários artigos científicos publicados relacionados à Erlang. Inclusive um recente agora no Erlang Workshop 2021. Com o Brujo Benavides. Ela ministrou a longo... Ela tem um envolvimento de longa data com o Erlang. Então vários eventos antigos. Você encontra no YouTube. Palestras que ela ministrou em eventos da BIM. Quando eu falo em eventos da BIM. Em eventos da Soderlang. Ou, por exemplo, hoje em dia tem as conferências Code BIM. Ah, faltou falar uma coisa sobre a Sofia de Benedito. Que ela vai falar na Elixir Brasil 2021. Então a Laura Castro falou sobre... Falou... Ah... Eu acho que não está... Vai aparecer depois ali. Então várias palestras em eventos. Ela faz parte junto comigo. Eu sou parte também do Education, Training and Adoption Working Group. Da Erlang Ecosystem Foundation. Que é essa fundação que engloba toda a comunidade BIM. Ela ministrou uma palestra sobre property-based testing. Usando Elixir para a minha turma. Então eu vou deixar o link desse vídeo aí. Foi uma aula maravilhosa. Para a minha turma de introdução à programação funcional. Em inglês. E é interessante porque ela se esforçou para trazer o código para os meus alunos. Que estavam mais acostumados com Elixir. E não trouxe o código em Erlang. Se fosse em Erlang também seria ok. Mas foi interessante que ela usou Elixir. Meus alunos gostaram muito. Os meus alunos e alunas. E se quiser saber mais sobre a Laura Castro. Ela faz várias coisas. Inclusive tem umas participações dela. Eu acho que em programa de rádio. Eu acho que ela falando galego. É só entrar no site dela. Laura M. Castro. Github.io E para terminar. Eu deixo aqui as arrobas deles. Porque eu acho que eles têm. Elas duas e ele. Eles são bastante ativos lá no Twitter. Então o Bruce Tate é Red Rapids. Eu acho que o Rapids é uma espécie de riacho. Uma palavra que significa riacho. Então Red Rapids. A Sofia é sm__dbdeneto. E a Laura Castro é Laura M. Castro. Eu estou lá no Twitter também. Como arroba adolfo.nt. Arroba Elixir. Underline o tfpr. Estou lá no podcast Elixir em Foco. Assim como o Bruce e a Sofia. E a Sofie. Eu acho que a gente chama mais Sofie. Assim como o Bruce e a Sofie. Eu também sou podcast. Eu também estou em uma equipe. Em um painel. Eu não sou apenas eu. É eu. O Hermínio Torres. A Cristina Guadeloupe. E o Matheus Peçanha. Então escutem lá o nosso podcast. Me sigam nas redes sociais. Sigam aqui o canal. Curtam. Compartilhem. Brincadeira. É isso pessoal. Eu quero. Se as pessoas acharem interessante. Eu farei outros vídeos assim. Quem sabe. Incluindo. As pessoas que você sugeria. Inclusive faltou uma pessoa brasileira. Aqui nesse vídeo. Mas quem sabe nos próximos. Com certeza nos próximos. Vamos ter pessoas brasileiras. É que a gente já faz um pouco isso. De divulgar essas pessoas brasileiras. Lá no Elixir em Foco. Então escutem o Elixir em Foco. Para conhecer mais a trajetória dessas pessoas. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.